E aí pessoal beleza tudo bem com vocês eu espero que sim galera aqui é o Dark trazendo mais um vídeo para vocês e galera no vídeo de hoje a gente vai estar aqui pelo simulador de herói de baú galera que tá trazendo novos o GC aí daqui a um tempo tá então eu já vou começar a avisar desde já vou tá começando a passar a cal para vocês aqui para quem quiser tá podendo tá pegando aqui as moedas né tá conseguindo ser o GC assim que lançar que nem o pessoal faz a gente começar o vídeo eu queria agradecer com esse tempo agora tava meio complicado para mim eu tava recebendo umas críticas também aí mas cara olha isso aqui essa mensagem aqui dolinho dolinho né eu acho que seja dolinho cara muito obrigado mesmo é pessoas como tu no canal que faz eu seguir em frente que faz me dá força mesmo para cuidar achar alguém assim que desde que seja inscrito no canal que era minha amizade cara muito obrigado mesmo por toda a força apoio e carinho que vocês tem por mim também ela era pessoal aí que tá no canal só que chegou agora no canal tá se divertindo tá assistindo tá conseguindo pegar os itens isso me deixa com cada vez com mais vontade de gravar mais vontade de você tá fazendo as coisas aqui no canal beleza gente bom sem mais delonga galera deixa tá mostrando para vocês aqui os novos itens que vão tá chegando agora são mais árvores muito da hora a gente tá aqui elas duas até acabaram eu não tinha visto isso aqui mas duas acabaram aqui ó tá mostrando para vocês aqui é muito top gente eu não sei porque não apareceu lá no site que eu vejo as coisas não apareceu nada então acabei perdendo aqui as asas mas para quem gosta de águia já tá chegando mais estão fazendo as asas que tem no jogo como equipamento do jogo estão fazendo com o gc também para ficar uma vontade de vocês aí olha só daqui muito top também eu achei muito top mesmo tem essa aqui também ela é menorzinha mas também tá valendo a pena olha isso gente essa aqui que é bem pequenininha também às vezes parece pequena vez às vezes parece que não é na gente não sei porquê acho que é por causa do meu boneco fica inclinado aqui só pode bom e tem essa aqui também isso aqui também achei bonito para caramba para quem gosta de asa a gente aqui é o lugar certo para tá pegando as asas beleza também tem aqui ó gente se você não viram o grande hambúrguer aqui ó achei muito legal muito da hora mesmo e as outras coisas que não vão chegar a cabeça de uma cabeça de peixe que não vai aparecer no meu foi focado o cabelo as coisas que eu quero usar o uso umas máscara bem feinha aqui mas cada um tem seu gosto alguém pode gostar e sem contar a gente que já tem essas máscaras aqui essa espada aqui também que é bem da hora ó vou mostrar para vocês aqui olha a espada cara ela fica muito legal aqui na cintura da gente tem uma bem antiga aqui ó que muito pouca gente pegou eu peguei ela não não é porque eu não peguei eu peguei uma parecida com ela cara isso aqui é da hora de margem a qualquer um esse que vocês quiserem daqui de ter um preço bem aqui embaixo a gente tem uma moeda do gc ó as asas vão ser praticamente todas 900 moedas tá todos vão ser 900 moedas o que que vocês vão ter que fazer para tá pegando isso aí você não tem que tá completando algumas coisas aqui para comprar se pegar essas moedas aqui por dia quando você pegar a moeda que você vai fazer você vão comprar o que vocês querem vocês vão clicar aqui em comprar pronto a sua moeda vai acabar ali e o jeito de pegar a moeda aqui gente é bem fácil é você tá formando aqui no baú vou colocar aqui para formar no baú rápido dólar enquanto eu tô falando que eu ver aqui é setenta aqui vou ficar falando aqui um baú vai ficar abrindo o baú aí quando vim a moeda ela vai aparecer na tela aqui uma moeda do gc moeda do gc ou além de abrir baú você também pode estar fazendo isso aqui gente você vem aqui então essa recompensa por tempo aqui sempre ela vai te dar duas moedas uma moeda três moedas como está aqui eu vou reivindicar vai aparecer aqui moeda o gc tá essa aqui que é uma do gc e você vai ficar ganhando ela o tempo todo para estar conseguindo os itens desse jogo aqui beleza bom gente eu vim atualizar vocês só por causa do eu pouco tempo que o pessoal tem para formar então a cal que eu faço para vocês é para você estar aí formando devagarzinho uma hora por dia ou completar mesmo porque o máximo aqui por dia que tu tem que pegar é 125 gente olha aqui ó 125 moeda no baú falou o moeda do gc do baú diário então é 125 moedas assim que você tem que estar pegando e aqui é só esperar o tempo aqui só esperar o tempo acabar a gente que você não tá conseguindo pegar tudinho também aqui eu acho que dá um dá para você estar formando todo dia e 625 e estará conseguindo uma meta aí desses 900 tá beleza gente caso vocês não saibam como conseguir a hora que comecei agora no jogo não serve o baú ou não sei é conseguir baú gente é bem fácil você vai ter que tá o pano tá você vai ter uma missãozinho aqui que não vão tirar algum baú sim vai ter a missão para cá gente não é aqui mesmo vai ter umas coisas aqui ó que você vão pegar baú cadê aqui ó você não tá pegando balcão você pode ver tem muito baú aqui para ser pego ainda ó muito 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 para vocês pegarem tá além disso tem essa dano aqui gente a danjo é automaticamente quando você vai ocupando no jogo ficando mais forte e passamos o do da das danjo né vocês vão conseguir cada vez mais baú beleza a danjo pode ser como luta automática estão vendo aqui ó e detalhe a gente não se não fica coisa com só uma danja eu vou fazer só uma fazer só uma não faz só uma galera faz o máximo que vocês conseguirem vou estar mostrando para vocês aqui faz o máximo que vocês conseguirem quanto mais grande vocês passarem mas vai ficar vai ficar melhor sabe vai começar a vir mais baú vai começar a pegar mais baú aqui ó 28 baús só a primeira etapa da danjo 28 baú para vocês para vocês terem uma noção eu vou sair aqui porque eu não tô precisando tanto ó 40 e eita 42 bom eu acho que eu falei errado não sei vamos tudo bem bom gente essa parte aqui dos bota explicado tá para vocês ficarem um pouco mais forte galera você pega esses pet aqui essas coisas tudinho tá você vão farmando isso aqui essa moeda aqui ó você pegaria espírito agora já imagina coisa ela tem um caso de coisa novinha que pensa que eu não sabia não gente mas tudo bem depois eu dou uma olhada aqui aí você não conseguiu espécie de vocês que nem que tá me acompanhando tá que ele até bem fortinho bom gente aqui continua os mesmos códigos tá do jogo para quem já viu aí no canal ou para quem não viu eu tô explicando de novo aqui para você que continua o mesmo código você vai tá colocando esses códigos aqui aí você vai conseguir essa espada esse escudo você vai conseguir também aqui do lado outro tipo de código para ficar pegando outro tipo de coisa também vão testando nem todos pegam mas a maioria já tá pegando ainda tá para ajudar o pessoal que tá chegando no jogo agora beleza eu acho que só é isso galera tá não tem muito mais mais coisas para explicar aqui nesse jogo as áreas estão aí não sei ainda não sei exatamente quando vai chegar tá gente mas tá escrito em breve aqui muito de texto em breve então quem é esperto já começa a pegar os 900 moedas a formato dia porque quando eu lançar eu vou tá colocando na aba de comunidade do canal e vocês vão estar vendo correndo no jogo para pegar o que ela tem vai ter 1500 de um estoque cada asa dessa aqui beleza bom gente se você gostou não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal e ative o sininho para estar recebendo a notificação dos novos vídeos beleza gente tamo junto até a próxima e fui